E salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. E galerinha, temos novidades de vazamento aí, tá pessoal? Muitas premiações que virão durante essa semana dentro do jogo Free Fire, tá? Outras gratuitas também, e a gente vai falar sobre isso. Bem galerinha, pra começar eu peço pra você deixar aquele likezão insano demais, se inscreva aqui nesse canal e aperte o sininho pra receber todas as notificações. E não esquece de compartilhar, minha tropa, agradeço demais. Vamos lá falar do evento que chegou hoje, tá pessoal? Um evento bem legalzinho, tá? Que é aí um evento do Escolha Royale, tá pessoal? O Escolha Royale trazendo este item aqui, ó. Asa Delta Celeste. Já estava previsto desde ontem chegar, tá pessoal? O banner foi vazado aí, mas tem um banner dentro do jogo também, falando sobre o assunto, tá galerinha? Bem, eu quero mostrar esse item aí que chegou, tá? Bem legal, tá? Se eu tivesse bastante diamante, eu pegaria esse item hoje que é Asa Delta, tá? É um item bem necessário durante as partidas. Quem joga aí no modo do clássico ou ranqueado aí nos mapas, tá pessoal? Muito legal, muito da hora. Chegou também essa calça aqui do Jazz Clássico, tá? Que é bastante usada pelos jogadores, tá? Quem realmente gosta aí de utilizar e quem precisava aí tá aqui disponível. O evento é a partir de 9 diamantes, vocês já conhecem, tá pessoal? É, 8 tentativas aí. O banner tá aí pra vocês, né? Da chegada desse item, tá pessoal? Só pra informar pra vocês que chegou o novo Escolha Royale trazendo o Asa Delta Celeste, tá? Que é muito legal, muito da hora também, tá pessoal? Eu acredito que vale sim a pena se você quiser pegar esse item. Coloca aqui nos comentários se vale também a pena a nossa opinião, né pessoal? Porque a minha é a minha, a sua é a sua. Bem, galera, a gente acabou de falar do Asa Delta Celeste. A gente vai comentar sobre este calendário aí, tá pessoal? O calendário aí do servidor Latam, tá pessoal? Por que eu tô trazendo aqui pra vocês? Porque alguns itens que estão aí nesse calendário também vão fazer parte aqui do Brasil, tá? Pra começar aí, você tá vendo, né? Que chegou aí o Asa Delta, né? Celeste com essa parede de gel. Infelizmente, a parede de gel não veio, tá? Pode vir em outro evento, tá? O calendário Latam tá parecido com o Brasil, né? Tudo que chega lá, chega aqui também. Então, vamos falar sobre essa bandana aí, tá pessoal? Essa bandana 100% frifas. Que possivelmente seja aí um prêmio de bônus de recarga, tá pessoal? Aqui no Brasil, tá? Tá previsto aí pra sexta-feira, dia 22 do 9, tá pessoal? Que basicamente essa bandana é um cabelo, tá galerinha? Já chegou, eu já vi por recarga, outro cabelo desse aí. Mas também a galera já deu aí um cabelo de graça também, tá? Desse estilo aí, que é o 100% buia. Quem lembra aí? E quem tem esse cabelo aí? Coloca aqui nos comentários, tá pessoal? Porque esse cabelo também chegou. Muita gente não gostou, mas eu peguei esse mesmo só pra mostrar pra vocês. Tá aparecendo aí o vídeo pra vocês. Tanto do cabelo 100% frifas, quanto do 100% buia, né? Que são bem parecidos aí. Mas possivelmente seja também assim, como do Latam, possa chegar na sexta-feira, dia 22 do 9 aí, tá? Como prêmio bônus de recarga, tá pessoal? Também pode chegar uma salinha? Pode chegar, pode chegar outro item também. Tanto faz, tá pessoal? Agora isso daí, pagar 500 diamantes por isso aí, eu já não aceito. Basicamente vai chegar por 300, tá pessoal? Geralmente é assim, chega por 300. Menos do que isso, 100 diamantes, eu não acho possível não. Mas tá aí um item aí que possivelmente pode chegar, tá minha tropa? Vazamento aí pra vocês. Porque eu tô falando do calendário Latam. Porque nós temos outra premiação, tá pessoal? Que vai chegar no Brasil também, e já foi vazado o banner, tá? Que é o Escolha Royale, isso mesmo. No dia 23 do 9, até o dia 1º do 10 de 2023, teremos aí o emote Voo da Vitória. Este banner que tá aparecendo pra vocês, é o banner vazado que estará no Brasil, tá pessoal? Esse emote já veio pra dentro do jogo, e simplesmente é bem simples, tá pessoal? Esse emote aí, tem alguns que gostam, outros que não gostam, tá? Então como eu disse pra vocês, o Latam chega por lá, então aqui também vai chegar as premiações. Possivelmente a Bandana ainda, 100% FreeFast, tá pessoal? Possa chegar, ou não, tá galerinha? Pode ser outra recarga aqui no Brasil, eles podem haver mudanças. Ainda não saiu o calendário oficial aqui do servidor brasileiro, só lá no Latam. Mas já esperamos por isso, tá pessoal? Os dois itens aí, um já foi vazado, tá? O banner aí que eu falei pra vocês, do emote Voo da Vitória. E aí o outro aí nós vamos esperar na sexta-feira chegar, que é a Bandana 100% FreeFast como prêmio de recarga, beleza? Bem, galerinha, confirmadíssimo aí, tá pessoal? Tinha falado, tinha vazado aí pra vocês. Token Royale dia 30 do 9 até o dia 1º do 10 de 2023 com o conjunto Inozuki. Eu tinha informado pra vocês, se não me engano eu fiz dois vídeos. Um eu informei vocês com novidade, o segundo eu só realmente refresquei a memória de vocês. E agora o terceiro vídeo confirmadíssimo com o banner vazado que tá aparecendo aí pra vocês. Free Fire e Damage Layer, tá pessoal? Parceria chegando aí pra dentro do Free Fire, tá galerinha? E esse conjunto Inozuki vem trazendo tanto conjunto quanto um emote, que tá aparecendo no banner e também aparece nessa animação de vídeo que eu tô mostrando pra vocês. Tá ele fazendo esse emote aí. Esse conjunto é brabíssimo demais, é um conjunto que eu estou guardando meus diamantes pra coletar e vai chegar aí por troca de diamante. Não é gratuito, tá minha tropa? Só pra deixar claro pra vocês aí que tem muita gente que pergunta isso pra mim. Não será gratuito, vai chegar em Token Royale, tá galerinha? Então você vai ter que gastar bastante, que é Token, né? Então você vai ter que subir ali a barrinha e comprar aí. Lembrando que esse conjunto aí é um conjunto por partes, tá? Você pode sim tirar a máscara aí de porco dele, a calça, o peitoral você pode utilizar aí vazio, tá? Muito legal e muito da hora. Coloca aí nos comentários se você vai ter condições de pegar, tá minha tropa? Se você ficou feliz aí já com confirmação. Aparentemente será a primeira skin que vai chegar. Aparentemente. Pode chegar outras aí também antes dela, tá minha tropa? Bem galerinha, vou falar de novidade boa aí de premiação gratuita. Você sabia que o conjunto Uzui, né? Uzui aí tá disponível dentro do Free Fire gratuitamente? Sim galerinha, ele vai. Na verdade ele vai estar disponível, tá pessoal? E não só o conjunto, esse que tá aparecendo pra vocês, que faz parte da parceria Demo Slayer aí dentro do Free Fire, tá pessoal? Vai ter gelo, vai ter panela, vai ter máscara, vai ter o conjunto Barra de Energia, tá minha tropa? Completo aí o evento, tá pessoal? Infelizmente não é no Brasil, é no servidor da Indonésia, mas tem muito brasileiro que tem conta lá e é fácil fazer. Eu já falei muitas vezes que é fácil fazer conta na gringa, tá pessoal? Então a gente dá desculpa. Ah, porque eu não tenho tempo, porque isso, porque... Não, a desculpa é sua, tá? Mas, tá disponível aí, tá pessoal? Sabe que dia? Dia 26. Vale muito a pena você assistir, galerinha, esse vídeo que tá aparecendo pra vocês, onde eu falo como pegar esse conjunto, também os dias que vão chegar, o gelo, a panela, a máscara, tá? Várias novidades que vão estar presentes, tá pessoal? Inclusive tem até Avatar por lá, tá pessoal? De outro personagem, esqueci o nome, mas tá fresquinho aí o vídeo, tá no canal e você pode acessar por lá e ser feliz, tá pessoal? Vai chegar no dia 26, tá? Esse conjunto, só pra deixar claro pra vocês, então você tem bastante tempo pra pegar, tá? Ainda espera aí, vai chegar no dia, ainda vai ter o dia ainda de finalizar o evento, que é o mesmo dia que chega o evento do Demoslayer aqui no Brasil. Isso aí já não é muita novidade pra vocês, já falei muito sobre isso, mas tá o banner oficial, que é o mesmo dia. Agora, não sabemos ainda qual será a skin gratuita que chegará no evento aqui no Brasil. Pode ser o conjunto Uzui, mas pode não ser, tá minha tropa? Pode ser aí a versão feminina das skins do Demoslayer, tá pessoal? Que é a irmã aí, tá pessoal? A do protagonista, esqueci o nome, mas tá aparecendo a imagem aí pra vocês. Eu sempre repito isso pra dar realidade pra vocês, que aqui no Brasil é diferente, tá minha tropa? Diferente de outros servidores, tá galerinha? Então, mais aí uma novidade pra vocês aí, já de premiação gratuita. Bem, galerinha, continuando aqui, pessoal, foi vazado também o banner do passe de elite de outubro. Sim, galerinha, esse banner que tá aparecendo pra vocês, confirmadíssimo, será aí o passe de elite caiu na rede, é capa, tá pessoal? É, bem, o banner é bem bonito, tá pessoal? Trazendo as duas skins principais, temos ali atrás, se não me engano, parede de gel do tubarão. Vamos ter aí os patinhos também, tá pessoal? Granada, prancha, se não me engano. No YouTube você encontra todos os itens, mas eu fiz aí uns shorts, tá pessoal? Falando dessas skins aí, mas não custa nada realmente relembrar aqui pra vocês no vídeo. As principais, tá pessoal? Vamos ter aí o conjunto feminino fisgato, esse conjunto que tá aparecendo pra vocês, que eu achei até da hora, tanto que aí fala sobre a questão de patinhos de borracha, né pessoal? Mas aí, questão de pescador, de peixe, o tema é esse, tá minha tropa? Vamos falar também do conjunto masculino fisgato, tá? Que é a cor laranja, que é o nível básico, nível 1, tá pessoal? Esse daí que eu achei bastante legalzinho, tá pessoal? Achei legalzinho esse conjunto aí, dá pra fazer combinações legais, dá pra usar ele, muito legalzinho, tá? O conjunto aí masculino fisgato tubarão na cor azul, tá? Que é o nível 2, também aí legalzinho, tá? Achei primeiro a cor laranja melhor do que o azul, mas também não deixa a desejar aí na questão da skin, tá pessoal? E aí o conjunto masculino fisgato cor amarelo, tá? Que é o nível 3, é o nível máximo aí da skin, tá galerinha? Que é na cor, como eu disse, amarela e o amarelo, tanto faz, tá? Pra vocês aí, muito legal, muito da hora também, tá pessoal? E aí, coloque nos comentários o que você achou desse passe de Elite, tá? Caiu na rede, é capa. Em outubro agora chega esse passe, também coloque se você vai querer ou a sua opinião sobre o assunto, tá minha tropa? Bem galerinha, essas foram as novidades aí, tá galerinha? Sobre aí os eventos que chegaram durante essa semana, tá? Vazamento e muito mais, sempre fica ligado aqui no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá minha tropa? Não esquece de deixar aquele likezão ensino demais, se inscrever aqui no canal e apertar o sininho pra receber todas as notificações. Quem falou com vocês fui eu, Éder Barroso, Ninja Brabo do Free Fire. Fui! Fui!